Elaborando então mais acerca do que consiste o algoritmo de Viterbi para realizar essa decodificação por máxima verossimilhança a gente repetindo o que já foi dito ele permite achar o melhor caminho ou seja, o caminho com a maior métrica e aqui pode ser visto assim para o AWGN por exemplo como sendo de menor distância euclidiana mas o fato é que esse algoritmo vai processar as saídas do demodulador em uma forma interativa ou seja, cada seção da treliça como a gente já viu por exemplo daquelas cidades ele vai atuando em cada estágio da treliça e a cada passo nessa treliça ele vai comparando as métricas e vai fazendo armazenamento do que seria essa métrica acumulada e também achando quem é o sobrevivente porque ele vai descartar os competidores e ficar só com o melhor caminho para se chegar em determinado estado então essa eliminação de estados que a gente já sabe que não vão ser superiores a um dado estado é que vai permitir a diminuição do custo computacional então vejam só se eu tiver no caso L bits eu precisar fazer a força bruta então eu tenho que processar por exemplo L vamos pegar um número pequeno L igual a 10 eu tenho 10 símbolos a processar se eu precisasse determinar uma sequência de estados considerando que o K que é o K maiúsculo que é a minha restrição do código convolucional como sendo igual a 3 como naquele exemplo do código de taxa meio eu teria aqui o K igual a 3 então eu teria 2 elevado a 2 4 possíveis estados então para eu fazer todos os possíveis os possíveis arranjos de 4 estados eu teria que fazer 4 elevado a L onde L seria o número de símbolos que eu estou processando digamos 10 então ficaria 4 elevado a 10 então esse custo bastante alto é diminuído pelo Viterbi porque agora eu vou processar os 4 estados na sequência e eu vou então poder computar para cada um dos estágios da treliça eu vou fazer isso para os L estados computando então os 4 daquela seção em si então a diminuição é de 2 elevado a K-1 elevado a L da força bruta para L vezes 2 K-1 que é bem significativo e a que é bem significativo